com segurança ao lado, mas eles não se importaram. Um puxa o homem da motocicleta, enquanto o outro aponta a arma. O vigia é rendido e a quadrilha leva a moto importada. Segundo a polícia, a quadrilha fazia pelo menos um roubo por semana. Os assaltantes eram muito violentos e são suspeitos, inclusive, da morte de um policial que se recusou a entregar a moto no assalto. Eles sempre escolhiam as vítimas pelo valor das motocicletas. Motocicletas na faixa de 70 a 100 mil reais. A quadrilha não se limita a roubar. Os assaltantes ostentavam nas redes sociais as motos de luxo. Oi, e aí, parceiro? E aí, Pratinho, como é que tá aí, parceiro? Boa, Kuzão, ô! Na paz? Mostra o sono, viado. Então, hoje, nós ficou parado o dia inteiro, mano. Aí, falar pra você, aproveitar que nós está à toa, mano. Cadê o Bahia, mano? Calma, parceiro. Primeiramente, aí, forte abraço, certo, parceiro? Forte abraço pra nós aí, sincero. Na paz? Aí, calma, calma, já encosta aí. Vou buscar um bagulho ali. Demorou, parceiro, vai lá. Vai lá, que não vai ter que ir numa missão ali daqui a pouco. É, parceiro, bagulho, fita dada. E aí, Bahia, falar pra você, mano. É aquele parceiro seu lá que você falou pra mim lá, mano. Forte abraço, caminhão, nas paradas. Dá uma atenção, dá uma atenção. Eita, bichão. Essa aqui foi logo do dia do resgate da XT, fio, ó. Essa daí é... Você não... O Note derrubou três lá. Derrubou com o bagulho pendurado, fio. Tá ligado. Já tava logo com o bagulho pendurado. Eu jogo, passei a mão nesse. Eu falei, você é louco, né? Pode perder uma oportunidade dessa, não. Pera aí, pera aí. Fortalece nós nas caminhonetes, no caminhão, mano. Porque amanhã ou depois da manhã nós já vai ter que ir lá na fita da Honda, mano. Que tá chegando o dia, né? Não pode deixar passar batido. Nós vai ter que fazer essa cena da Honda rapidão. Pegar os foguetes e marcha. Só que não tem como nós trazer, mano. Então, o Bahia falou que tem um parceiro dele que fortalece nós no caminhão e nas caminhonetes, mano. E esse aquele caminhãozinho HR tem que ser aquele caminhão baú, né? Fechado. Que aí ninguém vê o que nós tá trazendo. Sim. Aí vai ter que fortalecer nós. É isso. Porque nós faz a fita de madrugada, tá ligado? E, mano, fala pra você. Acho que, mano, depois de hora de tarde nós assiste a reportagem. Mas se pá, nós tá passando na televisão. Vamos ficar espertos aí. Vamos começar a usar máscara. Mano, o bagulho tá ficando louco pro nosso lado. Pera aí que eu já voltei. Pera aí. E aí, e aí? Para aí, mano. E aí, meu parceiro. Atividade. Atividade. Marcha no que é. Para aí. Nós vamos fazer o seguinte, mano. Nós vamos acostar ali no parceiro ali do Bahia, mano. Fica de olho aqui na favela aqui. Sobe lá em cima. Fica lá na visão geral. Lá em cima. Qualquer fita, você pode passar o rádio pra nós aí, entendeu? Tudo certo, meu parceiro. É, nós. Para aí. Qualquer coisa, você é bip, hein? Fica lá em cima, lá na visão geral, lá, mano. Mano, isso quer de avisar nós. Isso quer de avisar nós. Marcha, vamos só esperar o Bahia e já tacar a marcha lá, pretinho. Vou de moto, mano. É isso mesmo. Deixa eu arrumar esse carro aqui. Não quer nós dois nas motos, não? Qualquer fita, nós corre de moto. Não vai de moto. Eu só vou dar uma postada nesse carro direito aqui. Demorou, então. Vou tacar a marcha lá. Norte, o que é isso daí, ô, Bahia? Na fazendinha, encosta. Demorou. Vamos tacar a marcha aí pra ti. Marcha? Bora, fiote. Vamos nessa parada aqui. Vamos embora. Bora. Vamos tacar a marcha. Eu quero ver se esse cara é responsa mesmo. Mas ele é responsa, né, Bahia? Não vai ramelar com nós, não, né? Tá ligado. O maluco é preto no carro, velho. Tá ligado, então. Vamos lá. Marcha, marcha. Vamos falar. Nós tem que arrumar uns caps também, hein, tio, né? Tá ligado. Tá dando muito esse capacete. Tem que esconder a cara agora. Vamos lá, vamos lá. E aí, Bahia? Tá chegando aí, tio? Vou colocar a localização. Eu vou achar no que é, parceiro. É na fazenda aí, logo na frente aí. Certo, velho? Então demorou, então. Coloquei uma touca aqui, tá ligado? Cuidado a tela nessa lá. É, direita aí, ó. Sobe aí. Demorou, então. Quero só ver se o cara é responsa, hein, mano. Demorou, parceiro. Mas pode chegar entrando desse jeito aqui mesmo? Aí, pode entrar. Mas deixa as motas aqui. Deixa as motas aqui que o cara tá no jardim, parceiro. Demorou. Mas pode chegar entrando desse jeito mesmo, parceiro? Posso, encosta, encosta. Deixa eu guardar isso aqui. Eu também tô com nada na mão, não. Vai que assusta o cara aí. Boa, Chininha. Forte abraço, parceiro. Boa, Bahia. Tudo certo, mano? E aí, patrão. E aí, parceiro. Aqui são meus parceiros aqui que não vão precisar de você, tá ligado? Na caminhada, parceiro. Aqui é o NTH e aqui é o pretinho, certo? Certo, mano. Manda um papo aí. O que você tá precisando? E aí, cachorro. Bahia me passou seu contato aí. Falou de você aí, entendeu? Falou que você tem umas caminhonetes aí clonadas, dublês, uns caminhãozinhos, tá ligado? Falou que você mexe com essas paradas aí, tio. Vou te falar. Tenho sim. Umas caminhonetes, umas vans aí. Só que tá pra chegar ainda. Entendeu. Não, vai fazer uma missão ali, mano. Tá precisando, tá ligado? Uns bagulho meio grande pra colocar as motos dentro, mano. Certo, certo. Os bagulho que eu tenho, mano, é tudo grande, né? É bagulho pequeno, não. Não, demorou então. E quanto você fala no preço aí pra fortalecer nós aí? Pra dar uma ajuda? Mano. Naquele valor que você passou pro Bahia lá, dá pra fazer pra nós? Naquele valor que você passou pra ele lá? Dá pra fazer. Eu já passei o valor aí pro Bahia aí, ele resolve vocês aí, tá ligado? O bagulho já tá desondado já, parceiro. Não, fechou então. É Chininha, seu nome, né, parceiro? Isso daí mesmo. É Chininha, né? É Chininha. Não, demorou então, ou Chininha? É isso mesmo. É, isso mesmo. E quantos dias você falou? Dois dias, um dia? Dois dias, mano. Pra chegar a caminhonete. E os biririnha, Chininha? Tá tendo os biririnha ainda? Ah, tá tendo, né, meu filho? Demorou, demorou. Não, Chininha, então demorou então, mano. A gente vai fazer o seguinte, vai dar no tempo certinho. Então a gente vai programando tudo que a gente vai fazer. A gente vai pegar um mapa ali das rotas que a gente vai ter que fazer, entendeu? E, mano, tem que ser dois dias certinho, mano. Não pode passar disso aí não. Demorou? Demorou. Mas você... Conta até tudo firmeza. Vai chegar com dois dias certinho. Pode deixar. Não, então firmeza. Vai dar no dia certinho, mano. A gente vai fazer essa missão de madrugada. Então não ramela com nós não, mano. Dois dias eu tô aqui pra buscar os BO. Eu já vou te antecipar até o pagamento aí. Manda seu contato lá pro Bahia aí, o seu Pix, os seus bagulhos. Que eu vou fazer o pagamento antecipado pra você lá. Demorou? Demorou, meu parceiro. Macha, no que é, Chininha? Então demorou então, Chininha. Macha. Vou, mano. Ficar te aguardando aí, demorou? É nóis, parceiro. Tamo junto. Demorou, demorou. E aí, vamos pra onde agora? Eu falei que o maluco era o puro, filho. O maluco é o puro, velho. É responsa mesmo? Quero só ver aí, mano. Tá ligado? Macha, no que é, filho. Tá aí, tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro, viado. Tá ligado? Porque se fala pra ti. Nós estamos no maior problema, né? Sei louco, ultimamente nós estamos em vários problemas aí envolvidos, parceiro. Os caras tá... Os caras certeza... Os caras certeza tá... Os caras certeza tá... Então, nós vai ter que dar um tempo em outro lugar, viado. Macho. O cara tá o seguinte. Os caras, você acha que não tá investigando nós não? Mas que se tu... Então... Nós vai pra cima de outro. Corre, filho. Vai tá pra rua, é pra... Vamos estragar, vamos estragar logo tudo, não é não, parceiro? Isso mesmo. Depois nós só sobe. Tem até um lugar pra nós encostar ali. Depois passar um meizinho lá, vai ficar suave, pai. Tudo nosso, fiote. Vamos aí. Morou. Pouco pra entender, velho. Macho. E aí, Bahia? Macho, parceiro. O bagulho é o seguinte. Tira essa touca aqui, certo? Pira aí. Aê, velho. Esse lugar aqui é responsa mesmo? Parça, o bagulho é responsa. O tiozinho furou a lupa em nós ali, certo, parceiro? Então, parça. Não, demorou. Cuidado na parada, cara. Vamos aqui um pouco mais aqui pro fundo aqui, ó. Aê, vou falar pra você, mano. Tô meio que planejando lá a fita da Honda lá, pretinho. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que sair umas duas da manhã, tá ligado? Até chegar lá. Duas da manhã a gente já não tem mais ninguém pra rua. Nós chega. Nós vê se nós quebra os vidros ali da frente. Tá ligado? Um já entra, já aperta o botão ali pro portão subir. Já entra lá dentro, catou todas as mercadorias, mano. E marcha, parceiro. Não pode, mano. Tem que ser cena rápida, parceiro. É isso mesmo, deixa eu falar pra você. Certeza vai ter alarme, tá ligado? Aqui dentro dá pra nós embolar um plano da hora aqui dentro, hein? É um lugar suave, parceiro. Essa escada aqui, ó. Estica o passo aí. Tá ligado aí. Mas, mano, de que é esse lugar aqui, pretinho? É um bagulho abandonado. Aê, parceiro, se liga. Fala aí, fala aí, bairro. Bagulho de viatura aí. Tá molhando barada, hein? Fica esperto, tio. Então, o cara tá desolindo em nós, filho. Entra aí, entra aí. Não vai entrar aqui. Encosta aí, encosta aí. Só tomar cuidado pra sair fora daqui, né, mano? O bagulho é sem saída, sem saída não. O bagulho é abandonado aqui, tá ligado? Entendeu? Mano, nós vamos fazer o seguinte, mano. Essa fita da Honda aí não pode ramelar, né? Tem que manter até a rota de fuga, entendeu, pretinho? Então, é tipo uma fábrica de papel aqui, tá ligado, parceiro? Abandonadão, né, mano? Ó, é um galpão de papel, tá ligado, cuzão? Papel? Feno. Então, deixa eu falar com vocês aqui. É lá. Vamos postar aqui. Então, sabe qual é a rota de fuga que eu tava planejando, Bahia? Nós fazemos o seguinte. Nós vai sair ali da Honda, certo? Subindo ali pra direita e depois pras esquerdas, vai cair lá perto do... Lá perto do bueiro ali, daquela... Daquele bagulho do esgoto lá, tá ligado, pretinho? É, certo. As canaletas lá, tô ligado. Isso mesmo. Você ir reto ali no esgoto, vai ter uma passagem pra direita, que é tipo um túnel, mano. Nós pega esse túnel chinela. Taca a marcha, tio. Depois nós vamos pegar um papel, nós vamos fazer a rota certinho, demorou, mano? Porque, mano, não pode dar falha. Senão, mano, ramelados daí, vai dar problema. E tem uma delegacia ali perto, cês tá ligado? Então... Lacei logo uma... Então o bagulho é fita rápida. Atividade, nada de ficar se atrapalhando na parada. Tô conversando com cês dois aqui, com cês dois, mano. Meus braços direitos, tá ligado? Depois o barulho, velho. Os caras, nós só passamos meio que por cima que vai fazer, que os caras vão ficar mais de visão ali mesmo, espionando, ver se não vem nada e marcha. Nós três aqui é a ação na completa. Tá ligado, viu, mano? Então vamos tacar a marcha. Aqui dá até pra testar os armamentos, parceiro. Mas aí, vamos tacar a marcha lá pra favela, que para aí botar lá, mano. Marcha, marcha, fio. Tá ligado. Vamos tacar a marcha. Bora, bora, bora. Então depois vai ver o plano certinho lá, mano. Eu vou marcar no papel certinho a rota. Aí tacar a marcha. O bagulho não pode dar falha, não. Taca a marcha aí na parada. A ronda é nossa, é dos Drak, fio. Tá ligado. Não grita. A ronda é dos Drak, fio. Mas vai estar como? Cheio de moto. Tá ligado, fio. E o vem? Vem, tá de olho ali, mano. Tem que ficar esperto com esse vem aí, mano. Aê, parceiro. Cola, cola. Bora, monta a marcha. Os caras de helicóptero aí, parceiro. O bagulho moiou, parceiro. Acho que moiou a parada. Você é louco. Olha isso aí, parceiro. Mete bala, mete bala. Nossa, nossa. Nossa, nossa, se esconde. Nossa, nossa, nossa. Mano, tem que pegar as motos. Tem que pegar as motos. Tem que pegar as motos. Tem que pegar aqui do lado. Demorou, demorou. Demorou aqui. Nossa, mano. Duro que eu tô de 12, parça. Vai, 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 Bahia. Vai, Bahia. Pega a mota ali, Bahia. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vai, 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 vai. Vamos, cara. Moiou de verdade. Vem, vem, vem. Pega aí. Nossa, nossa. Vem, vem. Sobe, sobe, parceiro. Sobe. Tá chegando muita viatura. Vai, 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 parceiro. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Põe, vai, 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 vai. Caralho, mano. Sabia que esse véio é amelade. Olha, é louco, tio. Vai, 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 vai. Vou botar aqui. Vou passar esse véio, fio. Vai, vô, bora, vô, bora, mano. Cadê o pretinho, mano? Cadê o pretinho? Não sei, mano. Pretinho ficou, parça. É, pretinho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, parça. Tô indo, tô indo, tô indo, tô imitando. É, louco, parça, acelera. Nossa, é, desde o cara com aquela pretona ali, parça. Você é louco, mano. Volta com a nossa favela, velho. Nossa senhora. Acelera, entrei pra dentro. É louco, parceiro, agora já vai, já embica, já embica. O louco, vai de roda. Nossa senhora, mano. Já entoca aqui, ó. Para aí, para aí, Transalp. Cadê o Paraíba, mano? Não sei, parça. Tu foi, Paraíba? Tá logo, parceiro. Já falei, meu parceiro. Tava ali em cima, ali na contenção ali, tá ligado? Certo. Tá pegando a visão. E aí, tá vendendo muito ou nada, parceiro? Ah, um bocadinho. Mas deixa eu falar, mano. O que vocês aprontou aí, tio? Por que você fala? Pô, mano, vocês acabaram de passar na TV. Eu tava ali em cima e assistindo a TV, mano. Você é louco, é louco. Atena no áfio? Sério? Sério, tio. Eu não tô zoando com a cara de vocês, não. Vamos ver essa reportagem aí. Você é louco. Vamos aí, vamos aí, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Ô, louco, mano. Nossa, não pode acontecer isso não, marcha. Com segurança ao lado. Mas eles não se importaram. Um puxa o homem da motocicleta, enquanto o outro aponta a arma. O vigia é rendido. E a quadrilha leva a moto importada. Segundo a polícia, a quadrilha fazia pelo menos um roubo por semana. Os assaltantes eram muito violentos e são suspeitos, inclusive, da morte de um policial que se recusou a entregar a moto num assalto. Eles sempre escolhiam as vítimas pelo valor das motocicletas. Motocicletas na faixa de 70 a 100 mil reais. A quadrilha não se limita a roubar. Os assaltantes ostentavam nas redes sociais as motos de luxo. Motocicletas na faixa de 70 a 100 mil reais. Motocicletas na faixa de 70 a 100 mil reais.